Meus caros, ao ver hoje nas TVs o espetáculo do PCP, PCP partido de qualquer coisa português, qualquer coisa que já vi ter desaparecido, pelo menos desde a queda do muro de Berlim, há mais de 30 anos que, pelo menos há mais de 30 anos que devia ter desaparecido, fartando de rir porque me recordei da notícia de ontem, de que o Chega viu, mais uma vez, chumbado os seus estatutos pelo Tribunal Constitucional. E eu ponho-me a pensar, até mas espera lá, diz que se concentra muito poder, demasiado poder, no Presidente do Partido, doutor André Ventura. E eu pergunto, um Presidente que já se submeteu a eleições várias vezes, inclusivamente, agora, no último Conselho Nacional da Batalha, um Conselho Nacional alargado a todos os militantes, em que o Presidente se submeteu a uma moção de confiança, que se tivesse perdido, naturalmente estaria afastado do partido, ou da direção, pelo menos. Eu não vejo isso acontecer em nenhum outro partido, especialmente nos partidos da extrema-esquerda, cujas eleições para a sua direção, eleições internas, não se conhecem. Eu andei a pesquisar aqui na net, para ver quando é que foram as últimas eleições para a direção do Bloco de Esquerda e do PCP. E olhem, não há, não há nada sobre isso. Não há eleições, aquilo é uma monarquia. É quem eles quiserem que vai suceder a quem eles quiserem. Portanto, não há qualquer lista, não há nenhuma eleição, não há nenhum Congresso em que possam aparecer outras listas, outros candidatos, caras novas, vindas do nada. Isso não existe nesses partidos. Não, essa gente, se quiser aparecer, é logo imediatamente afastada. Ali naqueles comitês centrais, só entra quem eles quiserem e por convite. Ora, partidos destes, que não têm eleições livres internamente, nem sequer para a sua direção, como é que o Tribunal Constitucional não os vê? E só vai olhar para o Chega, que só nos últimos três anos já teve N eleições, eu já lhe perdi a conta às eleições que ocorreram internas no Chega. É os congressos que tiveram que ser feitos de novo porque o Tribunal Constitucional achou que havia ali uma vírgula que estava fora do lugar e uma frase que não se contextualizava. Porquê é que só olham para o Chega, que é talvez o partido mais democrático em Portugal, uma vez que em três anos foi aquele que se submeteu a mais eleições internas? E não olham, ninguém olha naquele Tribunal Constitucional, ninguém olha para um PCP que nunca teve eleições na vida. Aquilo é por convites. Para se entrar no Comitê Central é por convites. Porquê é que não olham para o Bloco de Esquerda, que apesar de ter Congresso também não tem eleições, são sempre os mesmos, não aparece ninguém a contestar os seus lugares formalmente. Como é que um Tribunal Constitucional só vê o Chega e só olha para o Chega? Então, mas será que o LIVRE... Ah, pois, mas o LIVRE ninguém sabe quem é, portanto aí estão desculpados, aí estão desculpados os membros do Tribunal Constitucional porque não sabem o que é o LIVRE. Mas ao menos o PAN... Aí também não sabem, também não sabem quem é o PAN. Pronto, ok. São partidos que com certeza ninguém leu os seus estatutos. Não há nenhum juiz do Tribunal Constitucional que tenha perdido meia hora da sua vida a ler os estatutos do PAN e LIVRE. Olha, e nem sequer os da Iniciativa Liberal, de certeza absoluta, que apesar de levada ao colinho por toda a comunicação socialista nos últimos dois anos, afunda e cada vez mais nas sondagens. Aquilo tem jeito em Lisboa e no Porto, meia dúzia de clientelas e acabou. Pois, mas para esses partidos o Tribunal Constitucional não olha. Para os partidos mais antidemocráticos, aqueles cuja direção não se submete a qualquer tipo de eleição, repito, o Tribunal Constitucional não olha, não vê, não quer saber. Partidos que durante anos defenderam a ditadura do proletariado, estava lá, escrito, preto no branco, tanto no caso do PCP como no caso do Bloco de Esquerda, durante anos defenderam a ditadura do proletariado, hoje evidentemente já retiraram isso dos estatutos, mas durante anos estiveram lá e defenderam-na, preto no branco, nunca se ouviu por parte do Tribunal Constitucional, ou de nenhum constitucionalista sequer, uma crítica, uma chamada de atenção para esta pouca vergonha que era defender uma ditadura em tempo de democracia. Quer dizer, não pode haver partidos fascistas, e muito bem, mas pode haver partidos comunistas que defendam ditaduras do proletariado, ou até há poucos anos podia. E reparem, eles é que decidiram retirar, por moto próprio, a ditadura do proletariado do seu programa, do seu estatuto, não foram obrigados a isso por nenhum Tribunal Constitucional. Isto é uma verdadeira pouca vergonha, meus caros. Este Tribunal Constitucional só vê o Chega, não vê mais nenhum partido de extrema-esquerda, não vê a falta de democracia que impera naqueles partidos, a antidemocracia que se verifica naqueles dois ou três partidos e grupelhos da extrema-esquerda, felizmente em vias, em rápidas vias de extinção. Aqui fica o recado, pode ser que chegue a algum desses senhores do Palácio Raton, bem instalados na vida, a ganharem bons ordenados, chorudos, os mais altos da função pública, e que desequilibram esse sim, para os mais distraídos, são esses que desequilibram totalmente a média, porque um juiz ganha 5 mil, 5 mil e tal euros, é normal, um juiz do Tribunal Constitucional, mas a maioria dos funcionários públicos ganha pouco mais do que o ordenado mínimo. O ordenado médio da função pública em Portugal rondará os 1.200 e poucos euros bruto, ou seja, traz para casa pouco mais de 900 euros hoje em dia. Portanto, é impressionante que estes juízes que ganham tão bem, são tão bem remunerados, que eles próprios, até são eles próprios que escolhem, como foi o caso da última Ministra da Justiça, eles até escolhem a sua própria remuneração, foram aumentados em 600 euros, para depois terem uma reforma de ouro, é muito triste que estes juízes, depois só olhem para um lado, em vez de olharem, pelo menos, para o outro. É uma pena, mas eu espero que este recado lá chegue, espero que algum deles tenha vergonha suficiente, para olhar também para o lado da extrema-esquerda, onde a democraticidade nos procedimentos internos não existe, onde a democracia, a própria democracia, simplesmente está ausente. Muito obrigado e até à próxima. e até à próxima.